Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a cosmovisão indígena. Imagine a natureza como um espírito. Cada elemento, como água, fogo, terra, ar, as matas, os animais, montanhas, todos com vida e com consciência. Trovão, luas, todos como divindades naturais. Mas como será a visão de um mundo, de uma cultura que pensa dessa forma? Bem, cosmovisão é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo conforme um conjunto de crenças, hábitos, cultura, que inclui as respostas básicas para a vida, como a origem de todas as coisas, a finalidade da existência humana, a vida após a morte, a própria morte, enfim, que constrói a visão de mundo. Tudo isso é cosmovisão. Um dos elementos que compõem a cosmovisão indígena são os mitos. Os mitos são narrativas baseadas na origem do mundo, dos homens, das coisas. Assim como tem a mitologia grega, mitologia africana, mitologia nórdica, também existem mitologias indígenas. Os povos indígenas, assim como outras sociedades, também transmitem seus conhecimentos. E eles transmitem de forma oral, por meio desses mitos, ajuda a transmitir a sua visão de mundo. Por serem populações que até pouco tempo atrás não tinham a forma escrita, então a maneira como eles transmitem as suas visões de mundo, seus mitos, é por meio da oralidade. Até hoje eles se mantêm assim. Mas quem conta o mito? Em cada grupo indígena tem os contadores de história, que geralmente são os mais velhos, que têm grande conhecimento sobre a cultura, a tradição. E é bastante comum chamar de xamã, pajé, tchamoi, curandeiro, ou seja, esses contadores de história indígena. Na cosmovisão do povo tupi-guarani, só para dar um exemplo, existe o tupã, que seria o espírito do trovão, criador do céu, da terra, dos mares, dos animais, e ensinou a agricultura, o artesanato, a caça. Então o tupã para o povo guarani é muito importante. Já a Jassi seria a lua, guardiã da morte, protetora dos amantes. Também tem grande papel na vida dos guerreiros, dos caçadores, ajuda os guerreiros a voltar para suas esposas. E ela é irmã de Guaraci, que é o sol. Guaraci, então, filho de tupã, é o sol. Também ajudou na criação de todos os seres. E ele faz essa passagem da noite para o dia. Então Guaraci, importante aí na cultura guarani. Agora, existe o Tchumé. O Tchumé seria um herói civilizador, que ensinou muitas coisas. Tchumé apareceu ali na ilha da Cutinga, no litoral do Paraná. Fez a trilha, que hoje é chamada de trilha de tupava. Alguns historiadores relacionavam o Tchumé com o Santomé, porque ele era um homem indígena com barba. Mas hoje os próprios guarani dizem que não há nenhuma relação entre o Tchumé e o Santomé. Bom, o fato é que a cosmovisão guarani é baseada nos espíritos ancestrais, nessa ligação com a natureza. Então, quer dizer, o sol, trovão, a lua, o rio, as matas, tudo isso está dotado de vida e precisam ser respeitados. Bem, neste vídeo falamos sobre cosmovisão indígena. Espero que vocês tenham gostado e até breve.